Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa vir no coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca ardente paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora o ser Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desabéceu nessa de horror E me remete ao frio que bem vado sou Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender o japonês em braile Do que você decidir se dá ou não Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Quer saber quando é assim Deixa vir no coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca ardente paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora o ser Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desabéceu nessa de horror E me remete ao frio que bem vado sou Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decidir se dá ou não Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desabéceu nessa de horror E me remete ao frio que bem vado sou Insiste em zero a zero Eu quero um a um Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braileiro Mais fácil aprender japonês em braileiro